Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mais de 90 tenistas se enfrentam na segunda etapa do Circuito Rede Vitória de Tênis. Foto. Vitor Simões, Folha Vitória, os tenistas de todo o Espírito Santo voltam as atenções para mais uma etapa do Circuito Rede Vitória de Tênis. A segunda etapa de classe será sediada na Academia de Tênis de Jardim Camburi, em Vitória, tem início a partir desta quinta-feira, 17. Para esta etapa, mais de 90 atletas garantiram vaga. Serão sete classes diferentes entre as categorias masculina e feminina. As inscrições já foram encerradas. Na masculina, os atletas foram divididos de primeira até a quinta classe. Já no feminino haverão disputas da segunda e terceira classe. A premiação para o campeão da primeira classe masculina vai embolsar R$ 2.000,00. Nas demais categorias, os campeões e vice-campeões irão receber troféus, medalhas e brindes. Em fevereiro, a primeira etapa do Circuito Rede Vitória de Tênis, realizada no Centro Esportivo Enseada, CE, na Enseada do Suá, consagrou campeões de cinco classes entre as categorias masculina e feminina.